Cê que cê de quando anda lunda, Cê que cê de quando eu andar Cê que cê de quando anda lunda, Cê que cê de quando eu andar O caçange, colossange, jamu penge Indundu caia, la caia, damuntelé Azupendaê, indundu caia, la caia, damuntelé Angolomeia, gongua, samba, angola Azuelê, catu de mala Azuelê, catu de jangarunga Azuelê, catu Azuelê Catu de jangarunga Azuelê, catu de mala O caçange, colossange, jamu penge Indundu caia, la caia, damuntelé Azupendaê, indundu caia, la caia, damuntelé Angolomeia, gongua, samba, angola Azuelê, catu de mala Azuelê Catu de jangarunga Azuelê, catu Azuelê, catu de jangarunga Azuelê, catu de jangarunga Azuelê, catu de mala ケngureu, avande caia, la caia, la caia, la caia Boi um boi um perto e meio Pará-ru-a-gandi-kai-angô Engureu-a-gandi-kai-angô Adê-sutura, adê-sutura-e-manê-tu-kai-angô Era um maléia, moco a boi, tá uexê Era um maléia, moco a boi, tá uexê Era um maléia, moco a boi, tá uexê Ela é uma lei, amor pro avó Itaúêxê Ela é uma lei, amor pro avó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto